Trouxe para a perna dele, bateu o goleiro, desce um para o gol, gol! Gol, Jovem Pan! Gol! Do Corinthians! É gol de felicidade É de fomeiro Ele que começou a jogada, meteu o balão para o Clemson O Clemson chutou, o Romero não tocou na bola Ele saiu para comemorar quem tocou por último foi o consegue do Tiago Malves O Clemson chutou, vai ficar para o Clemson nesse gol Ele trouxe para a perna direita, o Romero tentou chegar na bola, não chegou a tocar O Tiago Malves do futebol leve, matando o goleiro Júlio César Para a fã do cantinho esquerdo, para a festa do torcedor Para a festa do torcedor do Corinthians Para a festa da fiel Corinthians 1, retivo o Brasil do zero E aí Júlio César vai fazer o que? Vai buscar!